Bom dia aí galera do canal, tudo bem com vocês galera? É... Tive que fazer ali uma nova cerquinha improvisada ali pra deixar as galinhas É por causa que a mulher distribuiu ali a edícula no fundo ali e tava aberta as cachorras tava pegando as galinhas galera Aí eu vou mostrar pra vocês ali aqui deu uma encurtada aqui mas ficou bom ainda Vou dar uma mostrada pra vocês aqui, beleza? Tá uma era aqui com a cachorra feia na galinha Ó Tem um buraco nas costas aqui Vou mostrar pra vocês aqui Ó Olha aí galera Então aí eu fiz aquela cerquinha ali improvisada Aí ó, tá vendo aí? Uma cerquinha pra uma tanda de entúria Ficou aí galera Ó Então toda essa parte aí eu perdi ó Aí eu fiz essa cerquinha aqui Pra os cachorros não não ficar pegando as galinhas aqui Beleza galera? Porque não posso fazer nada com a cachorra, né? Então eu tinha que fechar aqui A gente tem que cuidar de todos os animais, né? A gente não pode No diar de nenhum Infelizmente aqui lá Pegou a galinha aqui, ó Vai avassarar aqui Vou passar um remédio aqui já Beleza galera? Pra você que tem aí seu quintal invadido Entre as vezes aí Pelos cachorros aí Não maltrate não Faz diferente Vamos palit Faz igual Vamos palit Fecha Daí fica tudo certo Agora o cachorro vai ficar lá em cima Não vai descer mais Ele fez a cerquinha Né? E É isso aí galera Beleza? As galinhadas aí As galas aí Beleza galera? Forte abraço